Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E com certeza, os últimos dias foram os mais agitados em muito tempo nos lançamentos espaciais. Tudo isso porque o voo do Starship SN9, que tinha tudo para acontecer, não aconteceu. A explicação curta é que a SpaceX não obteve a autorização de voo da FAA, a equivalente americana da ANAC, que cuida do espaço aéreo, tanto para os aviões quanto para os lançamentos de foguetes. Mas a proibição do voo pode envolver muitos fatores. Um deles é a troca de dois dos motores Raptor, que na visão da autarquia, significa que se trata de um novo Starship, sendo então necessário recertificá-lo para a realização do teste. Outra razão seria a explosão do SN8 durante o procedimento de pouso após o voo de 12,5 km, que, por mais que tenha sido muito bem sucedido em muitos aspectos, acabou gerando muita repercussão e levantou dúvidas em relação à segurança das operações na região de Boca Tip. Vale lembrar que o Starship tem uma capacidade de cerca de 1.200 toneladas de combustível, e mesmo abastecido pela metade, pesa mais do que as 549 toneladas de um Falcon 9 pronto para o voo. Em caso de alguma normalidade, principalmente durante o pouso, isto poderia causar um eventual desvio de rota, que poderia atingir alguma área populada, como Boca Chica Village, a cerca de 2 km da zona de pouso. Justamente por isso, o Starship tem um dispositivo chamado de FTS, ou Flight Termination System, que em português chamaremos de Sistema de Terminação de Voo, que nada mais é do que bombas instaladas próximas aos tanques, que serão detonadas em caso de qualquer anormalidade, que possa causar danos em solo, caso a trajetória do foguete se desvie do esperado. Somando todos esses fatores, temos uma boa explicação para a preocupação da FAA, mas que ainda não justifica todo o rigor, visto que esse tipo de operação é conduzido pela SpaceX há anos, e o sucesso até hoje supera e muito os fracassos. É importante mencionar que a SpaceX inovou muito rápido em seu programa espacial, fazendo com que muitas legislações e instruções tivessem que ser modificadas de forma a compreenderem as operações de pouso de seus foguetes. Mas de qualquer forma, a FAA tem trabalhado junto à empresa para sanar as questões de segurança e liberar o voo. Isso se o Elon Musk não ficará ainda mais pistolita no Twitter. Então deixe sua opinião nos comentários a respeito do motivo do cancelamento do teste do SN9. Mas nem tudo foi tristeza por causa disso. Com as operações do SN9 canceladas, tivemos a movimentação do SN10 para o pé de ar. Com isso, agora temos dois Starships ocupando a zona de lançamentos, acompanhado pelo SN7.2, que ainda passará por mais testes criogênicos. A permanência de dois veículos tão próximos impõe certo risco nas operações, pois em caso de falha de lançamento, o outro pode ser severamente danificado. Mas acredito que a SpaceX tenha confiança suficiente em seus protótipos para ter tomado tal decisão. Sendo assim, o SN10 agora passará por testes criogênicos e terá seus três motores Raptors instalados, começando então seus testes estáticos. Mas ainda não temos previsão para possíveis testes de voo. E quem já está querendo pedir passagem é o SN11, que teve a montagem do cone de nariz finalizada recentemente. O último passo para vermos mais um Starship virtualmente concluído será a integração com a seção inferior dentro da High Bay. Então parece que o plano futuro do Elon Musk de construir um Starship por semana está cada dia mais próximo. As obras próximas ao pé de Orbital agora iniciaram uma grande concretagem, que dão a entender que estamos vendo o possível pé de testes do Super Heavy, uma vez que uma estrutura que parece ter apoio para as pernas do booster foi identificada. Considerando o atual andamento, devemos ver a finalização do serviço nas próximas duas semanas e esperamos o pé de suborbital ser movido para esta região. Uma foto muito interessante do RGV mostra a quantidade de tubos da linha de combustível do Super Heavy. Este é responsável por levar o propelente do tanque superior até os motores Raptor. Se levarmos em consideração que todas essas tubulações serão utilizadas, então o SpaceX tem peças até pelo menos o BN4. Mas já que o assunto é booster, o Super Heavy BN1 continua a crescer dentro da High Bay. Agora já temos metade da estrutura preparada e é uma questão de tempo até o restante tomar forma e vermos o primeiro protótipo entrar em testes. E resumindo tudo o que está acontecendo neste momento, temos o SN9 aguardando a autorização da FAA para poder realizar o voo de 10 km e vale mencionar que a SpaceX não comentou nada sobre a redução da altitude em relação ao último voo. O SN7.2 entrará em seus testes decisivos nos próximos dias de forma a confirmar a qualidade da construção utilizando a Liga de Asinox 304L de 3 mm. O SN10 foi movido para o pé de suborbital A e será posto em testes muito em breve. O SN11 ainda tem diversos serviços menores a serem realizados, mas suas sessões já estão prontas para a montagem final. O SN15 teve a sessão de anéis dos motores identificada, mas sem novos avistamentos de outras partes. O SN16 permanece inalterado a certo tempo e o SN17 teve a sessão dos anéis do domo comum identificada. Já o Super Heavy BN1, além da montagem da sessão superior, teve o domo inferior identificado recentemente, como comentamos em outro episódio. E obrigado ao Brandon Lewis pelo infográfico. O tempo vai passando e o desenvolvimento do Starship nos surpreende cada vez mais. Enquanto isso, vamos aguardando pacientemente a divulgação de informações oficiais para sabermos quando esta maravilha da tecnologia acenderá os céus com seus motores Raptor a toda potência. E se você quiser sempre estar atualizado sobre o Starship, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado dos vídeos e lives do Space Orbit. Um muito obrigado aos membros por tornar este projeto possível e torne-se você também um a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios como acesso antecipado aos vídeos, informativo das missões, lives exclusivas e muito mais. Então, um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau!